Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 vim. Não, não. Pera, pera, não, não. Ele não viu. Ele vai... Não, não viu. Vim, 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 vim. Vim, mercado, vem, mercado. O problema é aquela zumbi zálea que ele agrou ali. Deixa, deixa ele agrar que ele vai matar e a gente pega ele. Não, não, ele vai matar nada. Ele tá correndo lá. Ah, caralho. Tá de costa ali, ó. Tá na porta da farmácia. Ele entrou? Ele entrou na farmácia. Entrou. E eu acho que a SPD era nele. Ouviram o que eu falei? Sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, beleza. Vocês me dão um cover que eu vou pegar a saiga? Pode ser? Dá o cover, dá o cover de qualidade aí, por favor. Tá, mas é, é, perfeito. Dá o cover aí de qualidade que eu vou chegar no cara. Ó, ele tá lá em cima, ó. Ele tá olhando. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Ah, f***. Vai pro outro lado ali, ó. É porque tem sniper lá, velho. Onde tá esse sniper? Matei. Levei. Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Tô levando, tô levando. Ó, tem mais um vindo. Ah, é, tu, tu. Sim. Atrás, atrás. Boa, boa. Boa, galo. Ó. Me curar. Maldita internet. Tem alguém no fundo, tem alguém no fundo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O cara correu lá pra oficina, velho. Caralho, cara. Acertei muito ele, cara. Tô vendo. Ah, tem mais um lá, cara. Tá de máscara também. São dois. Matei. Matei, matei, matei. Eu não falo mais mal da Rony Badger. E agora? Será que era só ele, cara? Tu me dá um cover aqui pela janela aqui do muro pra eu dar um pulo lá? Tem mais um, tem mais um. Tem mais um porque ele botou barricada. O outro botou barricada. Ô, caralho. A direita, a direita. Já vi, já vi. O cara tá pulando aqui. Foi zumbi nele. Vou aproveitar que o zumbi foi nele e vou pular. Ah, caralho. Volta, volta pra trás, volta pra trás, zumbi. Volta pra trás. Vai lá, vai lá, vai lá. Pode deixar, pode deixar que eu tô de saiga aqui. Deixa o cara tentar invadir esse filha da puta. Se ele passar por detrás da oficina, tu me avisa. Tô tentando escutar isso. Olha, recarregou, foi tu? Eu, eu, eu. Tá, beleza. Tá, beleza. O outro lá que eu matei, ele botou o Riot, deve ter pego o loot do amigo e vazado. Silvio, tinha um cara aí na oficina, hein, Silvio? Não, eu tô recuperando a estamina aqui perto da ponte. Tô vindo. Cara, se fecha tudo aí que a gente já tá chegando aqui. Sim. Tô, eu tô, mas... Tranquilo. Tranquilo mais ou menos. Vamos embora. Puta, minha cerveja já tá no freezer, cara. Ah, não, velho. Vai congelar, cara. Ah, não, velho. Olha, deu a volta com o bombeiro de novo. Silêncio, silêncio. Uma galera. Uma galera, tudo direita. Caralho, velho. Caralho, velho. Caralho, velho. Ah, é. Um entrou, cara. Eu acertei, tá? Acertei de novo. Acertei de novo. Não morre. Matei. Matei um, matei um, matei um. Acertei, acertei. Levou um tiro de saga na cara. Cuidado, cuidado, Albino. Cuidado. Matei. Boa, galo, velho. Tem mais um, será? Não sei, vou voltar as posições. Vai tentar, parei. Parei também, parei. Dá pra evitar aí ou não? Doze. Já vou... Doze, 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 piolho selvagem. Cara, eu acho que matamos o cara. Vou voltar pra posição. Large. Imitar, imitar. Holographic. Cheguei, galera. Cheguei, cheguei. Foi os caras que me mataram lá em cima. Military. O cara tá com military. Caistar e NVG, Caistar e NVG. Ah, coisa linda, delícia. Agora sim vamos deslogar. Ha, ha! É. Oh, meu. Night Stalker. Stanag. Tô tentando pegar aqui essas saigas, essas porranadas tudo aqui. O resto é antibiótico. Foi tu, velho. Foi barricada ou foi? Isso. Oh, direita, direita. Direita, direita. Tá vindo. Direita, é mais de um. É mais de um, mais de um. Direita, mais de um. Oh, bota um sandbag aí na entrada aí, ó. Tá vindo de... Correu pra frente. NVG, NVG. É bravo de ficar assim, é que os caras às vezes voltam de hacker. Putz. É verdade. Passou pra esquerda. Passou pra esquerda. É só um? Aparentemente sim. Não, tem mais de um na direita. Tá tirando aqui. Tá tirando pra quebrar, né? Sim. Vou botar uma sandbag aqui na porta. Ele vai atirar e gastar toda a munição, cara. Porque eu tenho muita coisa aqui. Quase matei. É, eu sei. E eu quase matei ele no recuo. Botou mais um, ó. De novo? Destrói que eu mato ele. Não matou? Não, mas acertei. Tá aqui na minha direita. Oh, eu também. Matei, 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 matei. Aê. Só é um? Só é um? Não. Parei de andar. Preciso de estar na água de novo. Tá, agora aqui. Vem aqui. Não, não, não. Fiquei, fiquei, fiquei. Tem uma aqui. Tem mais um? Tem mais um ou não? Vamos ouvir. Parei de andar aqui. Ó, minha militar tem espaço pra caramba aí, né? Tá ligado? Então corre aqui, corre aqui. Eu já tô com muito peso. Ó, eu fui pro sumus, vai. Deixa eu pegar um... Pega, 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 pega. Tem bastante aí que tá foda. Tem aqui, tem aqui também qualquer coisa. Eu quero antibiótico. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Tem aí? Então vai, pega. Tá, depois, depois, depois. Vou dropar aqui, tu não alcança aqui. Galera, agora, desculpa. Agora eu sou obrigado a sair. Pega tudo aí e vambora. Vai lá. Não, não. Vamos sair junto, vamos sair junto. Vocês vão ficar ou vão sair? Não, não, vão sair, vão sair, vão sair. Sempre vão sair. Tá, eu vou... Rápido que eu vou trancar aqui pra nós. Sai, sai. Vai, todo mundo dá desconect aí, rápido. Ui, a cerveja, rapaz. Meu Deus. Mas valeu a pena, hein? Valeu a pena.